Bom dia, na última semana vocês viajaram para Belém do Pará, muitas horas de aeroporto, voltou a São Paulo, amanhã já tem jogo de novo. Eu queria saber de você, pessoalmente, quanto esse desgaste dos campeonatos pesa principalmente para uma sequência de jogos amanhã. Eu acho que a viagem é um pouco complexa, ainda mais sendo para tão longe, fazendo tantas escalas, também tendo voo rasteiro, mas acho que isso aí não é desculpa. O jogo contra o Mirassol vai ser um jogo importante para a gente, manter sequência. Tivemos dois empates na competição, então se a gente vencer, os dois empates serão um ponto positivo. Então, dá o nosso melhor como a gente vem dando, independente de viagem ou jogar em casa, a gente sempre vai jogar para vencer. Patrick, o primeiro jogo da Copa do Brasil, jogando fora de casa, muito se temia do Botafogo, sofrer muitos gols, e a segunda partida já não ter validade nenhuma. Eu queria que você falasse se o objetivo foi alcançado, essa derrota de 2x1, e qual o sentimento para você de ter feito o gol de empate, falasse um pouquinho desse gol botafoguense, mais um gol seu com a camisa do Tricolor, qual foi o sentimento depois de sofrer esse gol no finalzinho, no apagar das luzes? O objetivo acho que não foi, até porque a gente foi para lá com o intuito de trazer o resultado positivo, de vencer ou empatar lá, mas assim, a gente entende o tamanho da equipe do Palmeiras, então acaba que, como eu te falei, não é um resultado positivo, mas também não é um resultado tão negativo assim. Fiquei muito feliz de fazer o gol, ainda mais no final ali, que ia trazendo o empate para cá, o jogo na nossa casa, com a nossa torcida, acho que teria um peso bem grande. Infelizmente, a gente tomou um gol no último segundo do jogo, isso é muito ruim, mas a gente está levando muito bem, essa questão do resultado também, independente do resultado que for lá, a gente vai dar o nosso melhor aqui para vencer. Bom dia, com esse segundo gol que você marcou agora, você igualou a sua temporada já com o maior número de gols da carreira, foi lá pelo Paysandu, você também marcou dois gols, só que lá você demorou 38 jogos no ano para fazer o segundo gol. Esse ano, com 16 jogos, já saiu o segundo gol, gostaria que você falasse desse seu momento, se é talvez da sua carreira o momento que você está mais se firmando, o que mudou, e talvez quanto foi importante o Paulo Gomes para fazer, aparecer mais esse Patrick Brey também fazendo gols, não só contribuindo, ajudando na marcação e também fazendo gols. É, lá no Paysandu, eu tive uma ótima temporada também, só que questão de números, igual você falou, de gols ou de assistências, não foi tão produtivo assim. E aqui eu estou tendo essa numerologia boa de fazer gols, poder ajudar a equipe, isso é muito positivo para a carreira do atleta. E eu acho que a questão da formação ajuda bastante, porque nos outros clubes que eu joguei, geralmente eu jogava de lateral. Aqui, como ala, você tem uma facilidade maior de chegar no ataque, de poder fazer gols ou dar assistência e contribuir dessa forma para a equipe. Então, acho que a formação ajuda bastante. Obrei, o Botafogo vem jogando muito bem, pelo menos nesses últimos três jogos, um futebol realmente ofensivo, de encher os olhos. Mas ainda o Botafogo não conquistou a vitória. Na sua avaliação, o que está faltando para o Botafogo sair de campo com a vitória? Cara, eu acho que a vitória nada mais é do que um processo. A gente vem de três jogos, a gente conquistou dois empates na Série B, acabamos perdendo para um dos maiores times do Brasil, mas jogando muito bem, igual você falou. Então, assim, é um processo. A vitória vai chegar na hora certa, eu acredito. Pode ser amanhã, pode ser depois, mas ela vai vir. E quando ela vier, é bom a gente aproveitar e tentar manter uma sequência boa, porque aí os pontos que a gente conquistou para o empate, vai valer a pena, igual respondi antes. Patrick, o Paulo já chegou a conversar com vocês alguma coisa sobre o Mirassol, sobre a partida de amanhã, o que tem que ter mais atenção. E ele chegou a dar alguma pista sobre se vai manter o mesmo time, ou se por conta do desgaste ele vai dar mais uma rodagem no time? Não, na verdade a gente ainda não conversou sobre como o Mirassol joga, ou algo do tipo. E geralmente ele não mostra quem vai jogar, né? Aí acaba que a gente fica sempre à disposição, todo mundo quer jogar, óbvio, e quem jogar vai dar o melhor sempre. Patrick, ainda voltando para o jogo contra o Palmeiras, antes de você fazer o gol de empate, você acabou salvando um gol em cima da linha ali também. Queria que você falasse um pouquinho desse detalhe, depois a bola acabou voltando no Rony, também bateu no Estevam a bola. Falasse um pouquinho desse momento, desse lance. E como que foi também para segurar esse time do Palmeiras, com todo esse poder ofensivo que ele tem? Sobre o lance, foi um lance muito rápido, né? Que eu acabei fazendo uma cobertura no Michael. Rafael, eu pensei realmente em tirar a bola mais forte, só que como ela veio pingando, eu tive que dominar ela, né? E eu não esperava que tivesse dois jogadores prontos para fazer o gol quando eu dominei. Acabei me jogando ali, acho que a bola talvez não bateria em mim, mas aí bateu no Estevam e deu tudo certo, isso que importa. E qual foi a sua outra pergunta? Ah, tá. Então, o time do Palmeiras é muito, muito bom, tem muitos jogadores que tem um individual muito qualificado, mas eu acredito que a gente enfrentou muito eles de igual para igual. Até acredito que a gente merecia, talvez, ter saído com a vitória, se a gente tivesse um pouco mais caprichado na fase ofensiva, a gente teria feito mais gols, talvez saíria com empate ou com uma vitória. Obrei, se a gente olhar para você no ano passado, você vinha sendo muito rotulado como um jogador defensivo, né? Com chamusca, principalmente, ele preferia a sua escalação, porque você ali, resguardado, ajudava na marcação, ajudava os zagueiros. E esse ano mudou completamente, né? Você é um jogador que está aparecendo mais no ataque, até jogando pela direita também, como foi em vários jogos. Onde que virou essa chavinha para mudar o ponto de vista em relação ao seu futebol? O que aconteceu para que tivesse essa mudança nessa atual temporada? E uma segunda pergunta, se você me permite, sobre o Mirassol. Por que é tão difícil para o Botafogo enfrentar o Mirassol? Cara, sobre a primeira pergunta, eu acho que, como eu respondi para você na outra pergunta, eu acho que a formação de ala também faz muito isso se transformar em algo mais ofensivo, porque eu tenho essa disponibilidade. Geralmente, jogando com linha de quatro, sempre tem um ponto na minha frente, então eu tenho que resguardar mais, tenho que dar a opção para ele para o passe para trás, ou algo do tipo. Então, acaba que você sobe menos e sua função principal é marcar. Hoje em dia, jogando de ala ou no ataque, você fica com liberdade maior para atacar, e acaba que essa parte do ataque vai desenvolvendo. E sobre o Mirassol, cara, eu acho que o time do Mirassol é um time muito qualificado, gosta muito de ficar com a bola, mas, assim, eu mesmo não vejo dificuldade no sentido de, nossa, é muito difícil jogar com o Mirassol, não. Acho que é um jogo palheiro, parelho, que acaba que um ou outro vai ganhar ou empatar. Futebol é assim, às vezes nem sempre o melhor vence, ou o pior acaba vencendo. Então, acaba que para mim é mais um jogo, entendeu? Obrei, voltando a falar sobre o jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras acabou fazendo o gol da vitória após os minutos regulamentares. Vocês chegaram a conversar no vestiário sobre isso? Ou mesmo apareceu a indicação do juiz sobre mais um minuto acrescido? Porque a gente, da imprensa, ficou até estarrecido. O juiz acabou acrescentando um momento a mais no lance ali. E se vocês, depois do vestiário, conversaram ali sobre esse momento, enfim, o professor passou alguma questão sobre atenção para não tomar gol no último lance? Não, atenção a gente tem que ter sempre no último lance do jogo, para não tomar um gol desse, ainda mais numa competição tão singular como a Copa do Brasil. Mas, assim, lógico que a gente fica muito chateado, porque o um minuto a mais, para mim, não teve critério nenhum. Mas não tem o que a gente fazer, né, cara? Tem coisa que foge do nosso controle. A gente simplesmente tinha que, talvez, estar um pouco mais ligado e não tomar o gol, simples assim.